Música Começou nesta quarta-feira na Câmara a primeira semana Maria Clara de Sena, visibilidade trans. O encontro foi no plenário. O evento reuniu representantes de diversos movimentos sociais de direitos humanos no plenário da Câmara por uma iniciativa de um requerimento de autoria do vereador Ivan Moraes. E a Câmara precisava que cada vez mais pessoas da diversidade que compõem a sociedade ocupem espaço na nossa casa. Então ganha todo mundo. Ganha a sociedade civil por poder realizar um debate mais do que necessário numa casa que pertence a ela. Ganha a Câmara de Vereadores e Vereadoras do Recife quando tem a oportunidade de ter esse debate aqui dentro. Porque agora os vereadores e vereadoras não precisam mais ir atrás desse segmento da sociedade para conhecer a situação de violência e exclusão que elas vivem. Basta sair do seu gabinete, dar uma chegada aqui no plenarinho e ter a oportunidade de dialogar com as protagonistas dessa pauta. A gente infelizmente ainda não tem vereadores nem vereadoras nem LGBT, muito menos pessoas trans. Mas pelo menos durante esses dias da primeira semana Maria Clara, a gente vai ter a oportunidade de num contato muito próximo poder dialogar, olhar no olho dessas pessoas, ouvir o que elas estão falando, prestar atenção nas demandas desse segmento e poder fazer o nosso trabalho na parte legislativa, que é naturalmente garantir que as políticas públicas para esse segmento da sociedade sejam garantidas, para que a Prefeitura faça o seu papel e que a gente possa legislar no máximo de consonância possível com respeito aos direitos humanos que essas pessoas precisam. André Guedes, coordenador de projetos do GTP+, Grupo de Trabalho de Prevenção Positivo, presidiu a mesa na abertura da primeira semana Maria Clara de Cidadania e Direitos Humanos. No primeiro dia de debates, foram discutidos os direitos de travestis, pessoas trans, intersexuais, gays, bissexuais e lésbicas nos presídios. Fortalecer toda uma rede de discussão, apriorando também as questões das intervenções e acompanhamento de toda essa política de acompanhamento para essa população dentro das unidades do presídio. Hoje a gente vive uma realidade de violência, de medo. Isso, com certeza. A gente sabe que quando se trata da população de gays, bissexuais, travestis, transexuais, a gente sabe que as coisas mudam bem de figura quando se entra nesse sistema. Então existem umas regras institucionais que impossibilitam de que de fato o Estado cumpra com seu dever, possibilitando e deixando essas pessoas extremamente vulneráveis à mercê das próprias regras internas. A ideia é justamente a gente trazer representações governamentais, não governamentais, trocar essas experiências que a gente viveu dentro desses projetos, dessa relação ativismo e sistema prisional, e depois a gente tentar traçar algumas metas que possamos fazer justamente esse diálogo diretamente com o governo, dentro da própria Secretaria de Direitos Humanos, visando essa população. O objetivo do debate é apontar caminhos para garantir direitos no cárcere. A gente precisa entender que essa população tem direitos humanos. Não é simplesmente a gente estar fora das unidades prisionais do Estado de Pernambuco, as mais lotadas do Brasil, que a gente não possa garantir o direito dessa população dentro desse espaço, dentro dessas unidades. Como fazer isso, Vladimir? Olha, a primeira coisa é trazer a público a situação de descaso que essa população passa dentro das unidades prisionais. Você veja gays, travestis, pessoas trans, pessoas vivendo com HIV, muitas vezes são discriminadas, além da discriminação já por estarem dentro desse lugar, elas são excluídas de qualquer tipo de benefício. Então, a gente precisa mostrar ao povo pernambucano que essas pessoas são seres humanos e que precisam ser cuidadas. O professor Manuel Saldanha falou sobre a importância da participação do movimento negro unificado no evento. A população negra é maioria dentro dos presídios. A população transexual é a que sofre mais violência. E se essa transexual for negra, de periferia, de religião de matriz africana, e em situação de cárcere, ela então está sofrendo uma grande violência social que deve ser reparada. Estamos aqui pedindo reparações e direitos. O movimento Mães pela Diversidade também participou dos debates. A gente vem para esse evento na defesa do direito da causa dos nossos filhos, para dizer para a sociedade que a LGBT tem família e que a família está inserida nesse processo de construção política da vida deles, em busca das necessidades básicas e das políticas que contemplam a população LGBT que representa os nossos filhos. O evento presta uma homenagem a Maria Clara de Sena, ativista trans e integrante do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura nas Unidades Prisionais de Pernambuco, um órgão da ONU. Ela foi obrigada a deixar o Brasil porque estava sofrendo ameaças. Maria Clara de Sena sofreu violência devido à sua condição de transexual. Ela fazia parte do Mecanismo de Combate à Tortura, um órgão da ONU direcionado ao Estado de Pernambuco, porque as unidades prisionais do Estado são consideradas as mais violentas da América Latina. E quando ela adentrou-se para fazer o papel dela de fiscalizar, de conhecer e de saber sobre violações de direitos, ela, pelo agente penitenciário, colocou um revólver na cabeça dela e disse que ela não adentrava dentro do presídio. Então, devido a isso, hoje ela está no Canadá, refugiada no Canadá, porque houve uma situação de perseguição e a gente deu o nome a essa atividade para chamar a atenção do desrespeito dentro das unidades prisionais à população de gays, travestis, transexuais e pessoas trans.